E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Irbom, galera. Dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje, galera, eu vou trazer um pega-pega do Sonic. Galera, como vocês sabem, saiu o vídeo... Vídeo não, né? Saiu o filme do Sonic recentemente no cinema. Meio que já perdeu todo o hype, eu vou gravar atrasado, mas o importante é gravar. Eu tô com o Crocorock, fala aí, Croc. E aí? Eu tô com o Henriquito, fala aí, Henriquito. E aí, galerinha, beleza? Eu tô com o Saladinha, fala aí, Saladinha. O Saladinha tá quieto. O Saladinha me deixou no barco. Tem o João Guimas aqui, eu não sei se o João Guimas tá com fone. Tá bugado o fone dele, do Eric. O Tito tava com eco, então ele se silenciou. Então é isso aí, galerinha. E agora eu tô aqui. Ah, esse é o Saladinha que a gente conhece. Galera, eu vou ser o último. Vai um de cada vez aqui, ó. Um de cada vez, um de cada vez. Ó, o Tito foi o primeiro e o Tito tá solto, ó. Ó, o Croc. Tá com o Croc, hein? Tá com o Croc, hein? Ó, pega a armadura de ferro aí, Croc. E quem for do time do Sonic, pega a armadura de couro. Beleza, 30 segundos pra gente se esconder. Oi? Não, deixa com mensagem de morte. Beleza. Vai, a gente tem 30 segundos pra se esconder, galera. Já tá contando o tempo aqui. No lugar que eu não faço ideia de onde esteja. Galera, esse mapa é bem bonito. É a Green Hill, galera. Pra quem conhece o Sonic sabe que esse daqui é Grill Zone. O que é Grill Zone? Bom, é que eu lembro de onde o Sonic mora. Porque eu gravei nesse mapa. Ah, tá. Beleza. Aqui é o Croc. Pode vir, pode vir atrás. Pode vir atrás. Foi, não voltou. Tá. Beleza, tá valendo o tempo. Quanto é que é o tempo? 10 minutos. Quanto? 10 minutos. Tem no baú lá. Volta lá e pega no baú. Eu falei que tinha lá no baú. Tinha que ter pegado, né? Ué? Nossa, eu tô no esconderijo. Será que eu não lembro direito os esconderijos. Eu tô escondido, galera. Eu não consigo tirar a flecha. Todo mundo tem permissão, pô. Eu não. O que eu tava é por causa que eu tava apertando o botão errado. Vamos lá. Tô escondido aqui, galera. Olha, eu sou ruim procurar, então talvez eu não ache o tempo. Eu duvido alguém me achar, mano. Ah, e o primeiro que ele achar vai ser o pegador da próxima. Ihhhh. Ihhhh. O Sonic apareceu na minha frente do lado. Nossa. Mano, a gente tá muito... Eu e o Henrique, a gente tá muito. Já foi o primeiro. Galera, eu acho que 10 minutos é muito. Vamos colocar 7, então. É melhor. Pode ser. Tô com o controle aqui parado pro fone não bugar. Enquanto isso... Eu não quero ser o pegador não, cara. Eu não quero ser o pegador não. Vai ser o saladinha na próxima. Poxa. Vão ser 2 ou 3? Pera, mano. 2? Ou qualquer coisa, mas faz outro sorteio. Aí, 3, 5 vídeos de 30 minutos, doido. Onde coloca a corte, doido. Onde coloca a parte que o saladinha morreu aqui, né? Tô vendo algum aqui, o nome dele é Tito. Eu tinha achado uma pessoa, só que eu caí, mano. Eu sou muito bom. Mano, galera, quando der 5 minutos eu vou sair. Vou sair correndo aleatoriamente. Eu tava correndo aleatoriamente, eu me taquei. Mano, eu tinha achado um cara, só que eu acabei caindo. Eu sou muito bom. Nossa, eu achei um esconderijo muito bom, galera. Oi, Henrique, não tem aquele lugar lá, naquele lugar que eu venci? Ou foi mal, que me torta como? Você lembra? Não, não lembro, não. Calma aí. Ô, Henrique, tu não tava naquela, eu tava. Não, não tava, velho. Olha que eu não tenho fone, tá ligado? Ó. É bom. Ô, Henrique, mandei aí uma coisa que boa. Mano, sai louco, eu tô na Amazônia aqui, doido. E olha, eu digo assim, Giovanni, é a primeira vez que eu participo de um vídeo, você deu alguma aula. Ah não, nos viram, nos viram, nos vi. Ai, eu quase me vi. Mano, eu tô saindo toda hora do meu lugar, mano. Primeira vez que eu participo de um vídeo. Ah não, é a saladinha que viu. É, boi. Eu vi, foi. Good Sput. Caramba, mano. Nossa, galera, vocês viram aí na minha visão, né, mano? Ah, eu sei onde é o Booty Spot. Crazy, se alguém me acel... E aí, Tinto? Corre, me dá. Gente, porra, o Tito subiu ali, velho. Ah não, ele deve ter quebrado o bloco. Mano, eu sou burro. Olha o troco, a coisa do bloco, velho. João, eu me perdi no João Pio. Nossa senhora, galera, eu tô muito denso, vocês não têm noção, mano. Eu não sei pular. Ah, ainda bem que eu saí do outro lugar, porque senão o pegador teria me achado. Tito tá comigo. Onde é que tu tá? Eu? Não, vocês vão ver no vídeo, vocês vão ver no vídeo. Mano, eu dei um olé no saladinho. Não, vocês vão ver no vídeo o que aconteceu na minha visão, cara. Nossa senhora. Você viu onde é que eu tô? Você viu o olé que eu dei? Não, cara, eu tô num lugar que não dá pra ver quase nada, mano. E o pior é que o pegador passou na minha frente duas vezes. Você é a pior pessoa pra procurar. Quem é o pegador? Eu sou a pior pessoa pra se esconder. Eu posso ser o pegador, por favor, velho? Quero muito ser na próxima. Vai, ó, saladinha. Vai ser na próxima. Beleza, na próxima é o João Pio ser pegador. Eu sou muito humilde, eu te dou a próxima. Saladinha humilde, galera. Ninguém quer ser o pegadinha. Vamos fingir que não é porque você não quer ser procurador. Ai. Galera, eu vou meter o louco e eu vou sair correndo, galera. Na outra eu vou tentar ganhar, mas nessa eu vou sair correndo. Quanto tempo falta? Ué, você morreu, Henrique? Falta dois minutos, galera. Eu não matei ele. Pô, por que que o Henrique tá fugindo dele? Ah, você matou o Henrique? Eu não. Não, ele tá com a armadura de ferro. Ah, o Henrique morreu agora. Ele morreu. Tava roubando, tava com a armadura de ferro. Ei, galera. Eita. Olha o doido aqui. Ele tava roubando. Não, não. Falou. O Cresco. Falou. Oi, 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 oi. Oi, deixa eu ver. Henrique, tu tava roubando, mano. Ele tava com a armadura de ferro. Tô aqui. Eu me escondi, eu me escondi já, mano. Tito, Tito, Tito. Eu me escondi. Ah, o Tito só tem eu e o João Gui, mano. Ai, velho, meu Deus. Mano, o pior é que eu achei o Cresco, só que ele me deu um olhado. Você é louco? Eu sou o Sonic, doido. Eu também vi ele. Já que eu tava atrás do Henrique. Eu sou o Sonic. Tá faltando um minuto, galera. Quando eu ficar faltando 30 segundos, eu vou sair correndo que nem um doido. Vocês vão ver. Eu também, eu tô contando. Pera, não era quando eu faltava aqui 5 minutos, Crazy. Eu acho que... Ó, já deu 6 minutos, são 7. Pô, mas eu sou muito burro também. A música do Sonic. Eu vou logo colocar a música do Sonic no fundo. É isso aí, Sandadinha. Humilde. É a do Super Sonic. Agora, quanto tempo faltou, João Gui? Falta, peraí, falta aí. Falta 45 segundos. Vou meter o louco, vou sair correndo. Ai, vai perder. Falta 30 segundos. Ai, dá uma de louco, Crazy. Eu tô correndo já pelo mapa, fi. Eu também, moleque. Eu tô preso aqui, eu não sei onde eu tô. Não sei como sair daqui. Eita, pro louco. Matei. Eita, o joguinho, você foi pego. Falta só eu. Eu sou o Crazy. Falta segundos, falta segundos. Me matou pelo lag, velho. Meu Deus, ele me matou pelo lag. Ah, eu ganhei. Deu 7 minutos, eu ganhei. Não, calma. Olha onde eu tava. Sai daqui. Olha onde eu tava. Olha onde eu tava. Sai daqui, agora eu tô bolado. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. E como eu sou muito humilde, eu vou dar a minha vez pro Eric, né? É isso aí, mano. Agora vai ser o Eric e o Pegador, galerinha. Onde é que você tava? Onde é que você tava? Onde é que você tava? Mano, eu me escondi em um lugar muito aleatório e comecei a correr. Eu me escondi aqui, ó, no começo, ó. Pera aí. Putz, eu não lembro nem onde eu me escondi. Pera aí. Ah, mano. Vou tentar achar meu esconderijo. O que você tá louco? Ó, aqui, ó. Me escondi. Sei lá, eu me escondi por aqui. Foi por aqui que eu me escondi. Eu fiquei... Aqui, ó. Foi aqui, ó. Eu fiquei aqui, ó. Mó tempão. Aí depois eu corri e fui pra água. Eu fiquei na água moscando lá. E foi eu que passou na tua frente? Foi o Croc. Passou duas vezes na minha... O Croc olhou pra mim. Eu tava debaixo da água. Ele olhou pra mim. Tipo, ele olhou pra mim e eu cori e segui o reto. Não, cincera, cara. Vocês vão ver no vídeo. Vocês vão ver no vídeo. Eu quero ser escondedor de novo. Olha, eu já não vou ser pegador porque eu fui na última, né? Ih, o Henriqueito pegou já o verde. Eu não sou. O Saladinha pegou verde. Vai, vai lá, vai lá. Ele morreu. O Tito pegou verde. Vai, Henrique Guimas. É o João, é o João. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não. É o Crazy. Ele pegou... Ele pegou... Ixi, será que foi seu? É o Crazy. Ah, mano. Mas o Croc já pegou também? Ah, é eu. Eu fui na última. Beleza, é eu, 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 eu. Caramba, que droga. Ô, Crazy, me dá uma flecha. Beleza, agora eu posso ir atrás. Não vai dar, o Crazy vai ver. O Crazy vai ver, mano. Mano, nem ferrando. Aqui vai ver o quê, velho? A gente tá entendido. Ah, eu vi um, só que o meu controle parou, mano. E aí, ninguém. Crazy, você viu? Você viu? Eu vi, só que o meu controle parou, cara. Ninguém vai me achar. Ninguém vai me achar. Não pode usar armadura de ferro. É o Enrique. Ai, meu Deus, velho. O que tá? Ai. O que, o que, o que? Fala. O doidão me achou. O doidão me achou. Fala. É o Enrique. O que é? Nossa, ele me deu um libre do Ronaldinho, cara. Fala muito bom essa estratégia. É muito bom, velho. Você tem? Você tem? Nossa, meu. Nossa, meu. Eu não tenho. Droga, mano. O saladinho me deu um libre do Ronaldinho. Eu tenho assim, ó. Tu passou por mim, Crazy. Tu veio, meu irmão. Tu olhou pra mim e foi embora. Não, você me deu um libre, cara. Ô, não tem nenhuma gratis, não, assim, ou é? Não, assim, ou é? Não, é? Não, é? Não, é? Não, é? Não, é? Matei o Tito. Matei o Tito. Beleza. Não, não tem esquina. Não tem esquina. Obre do Ronaldinho. Ei, Chico. Ninguém vai me retornar aqui. Tá pegando um chute na minha cadeira. Ah, mano, que perda. Droga, mano. Sortudo. Sortudo, Eric. Sortudo. Nossa, velho. Alô, alô. Oi, oi. Meu Deus do céu, eu sou muito burro. Mano, é muito ruim controlar com essa bota, cara. Eu tô muito escondido. Ei, galera, só pra falar, é... Vocês não se acharam... Nossa, vou skin, mas... Por que você não fica de corsa? Ai, eu passei na frente do Tito. Essa é de graça? E ele ficou parado. Não vai nunca. Mano, eu sou o cara mais esperto do mundo. Eu tô vendo vocês. Ah, então onde é que a gente tá? Não, eu tô vendo o Giovanni... Eu tô vendo o Giovanni... Meu aniversário é em Julho, hein. Alguém? Só pra falar, galera. Só, Tito. Ô, Giovanni. Mano, parece que você se esquece de falar pra galera dar um like e se inscrever, às vezes. Eu me esqueço sempre, eu acho. Eu me esqueço sempre. Ah, mas eu vou te ensinar aí, vai. Isso aí. Ah, não. Boa, Tito. Foi muito boa. Ai, meu Deus, velho. Meu Deus, meu Deus. Crazy, eu quero ver como é que eu me achava. Eu quero ver como é que eu me achava. É, velho, é, mano. Ninguém nunca vai me achar, velho. E só pra falar, isso daí tá valendo. Isso daí tá valendo. Ah, mano, o Ronaldo começou a me ligar aqui, mano. E atrapalhou tudo aqui no relógio. Ronaldo, foi não, meu irmão. Mano, o Ronaldo... Oi, Henrique, tu não pode usar armadura de ferro. Ronaldo comigo, ele é muito tóxico. Ele é sem paciência. O que você deixou, ele falou? Mas pra mim, de bom. Mas eu vou tirar, né? Ó, vai, eu vou ser legal com o parceiro. Henrique, poderia ser, por favor, é... Desmutar aí enquanto você não tá falando. Opa, claro. Beleza. Não, mas não fica usando porque assim não dá pra se camuflar. Falava com a minha skin dessa coisa. Eu sei. Ô, o Craze... Achei. Craze, o Craze, o Craze é o meu escudo humano. Achei o cara aqui. Sou eu, louco. Sou eu, louco. O que você achou? Não, era eu, o Craze. Jovani, Craze, o Craze é o meu escudo humano. Se aparecer alguém, eu sei. Beleza, o João Gui, mas muta quando você não estiver falando. Tá com muito eco, por favor. Beleza, beleza. Craze, você não vai achar o João Gui, mas na moral, velho, ele tá muito escondido, cara. Vocês podem até achar eu e o Henrique, mas nunca vai achar o Henrique. E deve estar... Alguma dica, hein? Água no alto? Água. Dica, né? Água. Que badinho. Dica é água. Então, beleza. Ah, falou, João, tá dando dica, velho. Você quer passar coisa, velho? Mano, eles nunca vão me achar mesmo, velho. Eu tô preso. Ei, alguém me ajuda, eu tô preso. Espera, eu vou ter que quebrar aqui o mapa. Mano, o Craze é o lobo mau e nós é os três porquinhos. Só que não é três porquinhos. É... Então... Deixa eu ver quantos porquinhos é, velho. É um, é dois... Não, porquinho não. Sou gavião. Não, seria três lobinhos maus. Três lobinhos maus, as conversas. Ô, João, você soube da notícia de um jogador que ele ficou dois anos em come e ele só voltou agora? Eu vi. Quem? Quem? Debalho? É um joelho do Ajax. Não, uma promessa, velho. Uma promessa. Do Ajax? Era uma promessa muito forte, mas ele não vai mais poder jogar forte... Ô, vai poder jogar bola. Ele não vai poder jogar Fortnite? Sério? Sério? Ele sofreu um trauma... É um trauma no cérebro do... É, mano. Mano, isso aí é ataque permanente. Não, Cris, esquece o que eu falei. Não sou porquinho não, cara. É fora. Porco meu. Não, o Henrique é porco. Pronto. Não, não, cara. Eu sou um gênio, galera. Valeu muito a pena ter isso, velho. Eu sou um gênio. Ei, Cris, quando você não sou... Ô, se for skin pequena, é sacanagem, hein? Não, é sério. Se for skin pequena, é sacanagem. Não, se for skin pequena, é roubar. É roubo isso. Tá bom, vou pegar isso de novo. Acabou os planos. O Crazy cortou os planos do João. Não, mas aí é trapaça, pô, skin pequena. Pô, vai... Que susto! Então vai jogar a gara. Não, velho. Não faz isso com a gente, eles. Não, eu tô olhando. Henrique, relaxa. Tranquilo. Agora eu tô mais escondido do que eu tô. Falta 40 segundos. Já era, né? Vai perder. Eu não sei. Começa a ver teu louco aí. Vamos sair doido quando der 30? Vamos sair doido quando der 30? Não. Então, pode sair. Já deu 30, mano. Praticamente. Tá indo, tô indo. Valeu. Ah, tá aí o Tito. Quando há 100 segundos... O Tito me matou. Eu não vi. Quantos segundos, quantos segundos, quantos segundos, quantos segundos? Sade! Batei um. Falta 15. Dez, 14, 13. Ah não, corre, corre. Dez. Não dá pra chegar lá em dois segundos. Vai, vai, vai. Ah, eles ganharam, eles ganharam. Eles ganharam. Eu só perdi porque eu dei uma de louco. Senão eu teria... Eu ia matar ele. Só que a sorte dele, mano. Ele usou... Ah, mano. E aí, o Eric Guilherme, ele trapaceou. Ele trapaceou. Cris, peraí, Cris. Teleporta pra onde eu tô. Teleporta pra onde eu tô. Olha, a gente... Olha, a gente tava escondido. Eu tava escondido aqui, ó. Convida aí. Nossa, nunca aqui. Ninguém ia achar aqui, mano. Ninguém ia achar aqui. Então, eu tava aqui com o Henrique. Eu nem sei como chegar aqui em cima. Eu também não faço a mínima ideia como chegar aqui. Mas isso daqui é um pega. Pega ou é um esconde-esconde? Ô, eu queria baixar esse mapa, velho. Uma legal, mano. Na moral. Beleza, como vocês podem ver. Não, agora eu vou terminar o vídeo que já deu vinte e poucos minutos, galera. Beleza. Beleza aí. Mas, ó, galerinha, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se não for esquecido, se inscreva-se no canal. Muito obrigado a todos. E antes de tudo, eu vou fazer o Tito falar alguma coisa. Pera aí. Todo mundo fica quietinho pro Tito falar, por favor. Tito, fala alguma coisa. Pera aí. Vamos lá. Fala alguma coisa, Tito. Fala, Tito. Vamos, Tito. Fala alguma coisa. Vamos, Tito. Nossa, coitado. O Tito não quer falar. Ah, galerinha, eu queria mostrar a voz do Tito. Serra o vídeo aqui, Crazy. Serra o vídeo aqui no lobby. Mas é isso aí, galerinha. Muito obrigado a todos. Falou. Você ganhou, mano. Parabéns. Aí, o Tito vai falar. Fala aí, Tito. Fala. Fala ou falou, Tito. Tito, Tito. Vai, Tito. Fala ou falou, Tito. Vai, Tito. Vai, Tito. Vai, Tito. Nossa, consegue. Vai, Tito. Vai, Tito. Vai, Tito. Caiu. Vai, Tito. Fala. Fala. Ih, o Tito não vai falar, galera.